Vamos lá, ó, o PL, partido do presidente Bolsonaro, que é presidido por Valdemar da Costa Neto, vai pedir ao Tribunal Superior Eleitoral nos próximos dias a anulação, é isso mesmo, a anulação das eleições 2022. O documento estaria sendo finalizado e leva em conta aí ao menos duas propostas sobre a urna e questiona a suposta parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral. Um dos relatórios de fiscalizações conclui não ser possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. O documento, ele é em tese assinado por Carlos, depois eu explico por que em tese, mas em tese assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, o vice, Márcio Abreu, que é engenheiro eletrônico e membro associado Flávio Gotardo de Oliveira. Aí esses últimos dois são formados pelo ITA, que é uma instituição bastante conceituada, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Eles partem da primícia de mau funcionamento das urnas eletrônicas antigas. Segundo eles, estudos estatísticos teriam identificado, entre aspas aqui, interferência indevida nos percentuais de votação dos candidatos. Para encontrar evidências de que esse grupo de urnas não teria funcionado corretamente, foi realizada uma análise inteligente dos dados contidos nos arquivos logs de urna de todos os modelos de urna eletrônica utilizados nas eleições de 2022. Para defender a tese de que houve fraude eleitoral, a equipe que foi contratada pelo PL disse que adotou procedimentos preconizados pelo Tribunal de Contas da União, como auditoria de conformidade, auditoria operacional, inspeção e acompanhamento e também monitoramento. Aí, na mesma ação, o PL deve atacar a decisão de Alexandre de Moura, de arquivar as denúncias lá do Radiolão e a atuação também do Tribunal Superior Eleitoral no combate às fake news, sob o argumento de que houve parcialidade do tribunal. Na semana passada, o Ministério da Defesa informou ao TSE não ter encontrado evidências de fraude eleitoral na fiscalização realizada pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas, mas pediu a criação de uma comissão técnica, alegando que não teve acesso a todos os dados necessários. Após a imprensa revelar o documento e a estratégia do PL de questionar formalmente o resultado da eleição, o engenheiro Carlos Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo partido, emitiu uma nota para dizer que o trabalho de fiscalização do PL termina em dezembro, está em andamento, por isso não tem assinatura, por isso o documento não está assinado. No entanto, lá no primeiro documento, que foi divulgado para a imprensa, tem assinatura sim, mas ele disse, ó, não sei quem divulgou o relatório, trata-se de um documento confidencial em construção e preliminar. Kim Rafael, se é preliminar, não está fechado, ainda não significa nada. É uma pequena luz no fim do túnel para todos os manifestantes? Eu não quero ser pessimista aqui, mas vai ser ajuizado na ONU, no Tribunal de Haia ou Vaticano? Não, porque se for no TSE, me desculpe, mas lá tem o Alexandre Moraes, que já tem lado. E não só ele, outros ministros também, mas ele está ali no TSE e tem lado. Ele está mais do que certo e evidente de que ele tem lado. Agora, o TSE também apontou algumas irregularidades na própria chapa Lula e Alckmin, mas também não tenho otimismo nesse sentido de qualquer apontamento, quanto a algumas doações recebidas. Não tem o que fazer. Rui Barbosa já estava muito certo quando disse que a pior ditadura é do judiciário, porque não tem a quem recorrer. Então não tem a quem recorrer, Paulo Caetano. Pode ter o PL, sim, qualquer tipo de medida, e ela é válida. Obviamente, ela está buscando ali sanar esses possíveis indícios de fraude no processo eleitoral. Mas quem vai julgar? É o Alexandre Moraes. Então não tem muito o que fazer, não. Fernando Tupan, a sua vez. Aí é uma estratégia do PL, me parece uma estratégia, Fernando Tupan, interessante no ponto de vista eleitoral, mas me parece mais interessante ainda no ponto de vista de manter as manifestações em alta. O que você acha, Fernando? Paulo Caetano, tudo indica que as manifestações não vão parar jamais. Vai acontecer o que acontece em países como os Estados Unidos, onde a direita está bem mobilizada. Ontem à noite, o ex-presidente Donald Trump disse na Flórida que é candidato para 2024. Então isso vai dar uma força grande para a direita brasileira continuar em pé. E a intenção desse pessoal que está nas ruas é não baixar a guarda para a esquerda de maneira nenhuma. Não baixando a guarda significa o quê? Vai fiscalizar, não vai deixar que deputado que elegeu com voto conservador, pule de cadeira, vote com a esquerda. É uma coisa, Paulo Caetano, que você não imagina. A sociedade hoje está mobilizada, a verdade é essa, está mobilizada para o bem, não é para o mal. Porque antes era meia dúzia de cada lado que ficava definindo o destino do país. Isso parece que acabou. Por quê? Porque, como disse o Aguinaldo, uma senhorinha de 70 anos estava em Maringá na rua pedindo não deixem o Lula tomar posse que vai acabar com o nosso país. A esquerda nos Estados Unidos aumentou a inflação. Foi isso no discurso do Trump ontem. Ele falou que aumentou a inflação e o nível de vida da sociedade americana caiu. Então, isso vai refletir. Se o Lula tiver um desempenho que nem o Joe Biden está tendo nos Estados Unidos atualmente, provavelmente isso vai durar muito tempo. Acaba nunca. Isso é bom. Isso é bom porque esse pessoal estava sufocado em casa, vendo novelinha. Agora eles pararam de assistir a Rede Globo e estão ligados na discussão do país, ligados na Jovem Pan. Isso que é muito bacana.